Quando tudo parece perdido E não há amigos para me ajudar No deserto me sinto sozinho Procurando quem me livrará da dor Mas lembro que estás comigo E que morreu por minha luz Da vergonha quero entregar Minha vida, Pai Pois sei que em Ti posso confiar Oferecer-Te tudo o que sou Vem restaurar-me Com Teu pau se amou de amor Reconstruir a minha vida, Senhor Eu preciso de Ti, Jesus Eu preciso de Ti, Jesus Quando tudo parece perdido E não há amigos para me ajudar No deserto me sinto sozinho Procurando quem me livrará da dor Mas lembro que estás comigo E que morreu por minha luz Da vergonha quero entregar Minha vida, Pai Pois sei que em Ti posso confiar Oferecer-me Oferecer-te tudo o que sou Vem restaurar-me Vem restaurar-me Com Teu pau se amou de amor Reconstruir-me Reconstruir a minha vida, Senhor Eu preciso de Ti, Jesus 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 Minha vida, Eu preciso de Ti, Jesus Minha vida, eu entrego a Ti, meu Senhor Que me salvou e me deu perdão Faz de mim o que me queres Vem transformar todo o meu ser Pois eu sou Teu, Senhor Pois eu sou Teu, Senhor E Tu és meu Oferecer-te tudo o que sou Vem restaurar-me Com Teu pálsamo de amor Reconstruir a minha vida, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Jesus Oferecer-te tudo o que sou Vem restaurar-me Com Teu pálsamo de amor Reconstruir a minha vida, Senhor Eu preciso de Ti, Jesus Eu preciso de Ti, Jesus Estamos de volta com Conexão A Marcena cantando pra gente Hoje é sempre uma inspiração te ouvir Viu, Marcena Que Deus abençoe seu ministério Amém Você é uma pessoa abençoada A gente sente quando você canta Amém Deus te abençoe, viu? Muito obrigada É um prazer estar aqui com vocês de novo Hoje aqui com o Sidney Com o Sidney Poxa, é um prazer enorme tê-lo aqui Já é da casa também, viu? Já é da casa também, né? Ele e o Marquinhos são de casa E é um prazer estar aqui com vocês Obrigada Um abraço pro Marquinhos também Que sempre toca aqui com a gente também É verdade Muito obrigada pela participação de vocês Daqui a pouquinho a Marcena e o Sidney Vão trazer mais música aí pra você Pode participar e interagir Em nossas redes sociais Tema de hoje Ações voluntárias e missionárias Agora no período da Copa Jovens corajosos que estão se levantando Pra pregar do amor de Jesus No primeiro bloco você conheceu a história Do Alex e do Levi E agora temos o Marcelo Que é um brasileiro aqui de São Paulo Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo Tudo bem, agradeço pela nova oportunidade De estar aqui com vocês Segunda vez que o Marcelo Vem aqui no Conexão Mas nessa nova casa Primeira vez É, com certeza Essa primeira vez aqui Nessa casa nova A outra foi da Missão Caleb É verdade Foi do Uruguai Agora, Marcelo Como foi que nasceu no seu coração Esse desejo De desenvolver um projeto Missionário e social Agora no período da Copa? Então, é uma visão Que a gente tem assim De utilizar um evento mundial Pra levar a nossa mensagem Cristã, Adventista Aí eu por ter feito Ciência do Esporte Foi a minha graduação Então, ver a Copa do Mundo Em casa, no Brasil Não tem como perder Essa oportunidade, né? De saber da mensagem Que a gente tem E utilizar um evento assim Onde, que nem vai ter Brasil E Croácia Depois Uruguai Inglaterra Holanda Chile Coreia do Sul Tudo aqui Na nossa frente, né? Pessoas de todos os lugares Do mundo, né? Que precisam conhecer A mensagem de Jesus E qual é o projeto Que você vai desenvolver? Então, a gente vai fazer ali Na igreja de Itaquera Que é do lado São Paulo Capital Isso, da Arena de São Paulo Então, existe a igreja ali Que é uns 500 metros Da onde vai ser o estádio Então, ali a rua Vai estar fechada Pra carros Então, a gente vai ter Uma base ali Onde vai fazer A distribuição de livros São mais de 100 mil livros Da Única Esperança Em verde e amarelo Vão ter vários panfletos Traduzidos Distribuição de água Flanelinha Adventista Que a gente vai cuidar Dos carros das pessoas Em espaço mais longo E depois que a pessoa Voltar, orar por ela Então, tem bastante Projeto interno Externo também E uma união Com a APL Com a União Central Que são as associações As instituições Que cuidam Da igreja Adventista Aqui no estado de São Paulo Isso, aí fez a parceria Com a APL Que no caso Eles vão ter a Missão Caleb Então, vai ter uma Missão Caleb Copa E a União Central Vai ter o Esperança Brasil Que isso aí vai ser Para todo o Brasil Todas as capitais Elas vão ter Vão estar linkadas No site E vai usar lá O Projeto Esperança Brasil Que é o que vai orar Por cada país Até pela Argentina A gente vai orar Pela Argentina Uruguai Um abraço Para os nossos argentinos Temos alguns argentinos Que trabalham aqui Na TV Novo Tempo A Janina Tem o Nelson São os nossos amigos argentinos Aqui Período de junho Na Copa Continua todo mundo amigo Não, com certeza Uruguai Europa Ásia Todos vão receber as orações Bastante projeto Para todo mundo Agora, o que me impressiona É que assim O jovem cristão Ele era Meio tímido Às vezes ele tinha Vergonha de se manifestar No meio acadêmico Ou até Em situações De grande repercussão E hoje eu vejo Uma geração se levantando Que não tem vergonha De levantar A bandeira Que acredita De defender Os seus princípios E valores Não só defender Mas também passar Isso para outras pessoas Está levantando Uma geração agora Que não se importa Em mostrar O que acredita E que não tem Mais timidez Não é, Levi? Acho que sim Graças a Deus E isso, claro Ajuda com que a mensagem Do Evangelho Seja propagada Cada vez mais Não é, Alex? Precisamos de mais coragem E eu acho que Mais perto do fim Do tempo Vamos ter mais jovem Com mais coragem E preciso Porque quando fomos Nas favelas Visitamos muitas favelas Para orar Encontramos pessoas Pessoas que só Vivem com medo De poder espiritual Mas espiritual Do Satanás Eles nunca Sabiam O poder de Deus Dentro dessas favelas Satanás tem controle Tem pessoas Que faziam magia negra A uma família E a família Paga 10 mil reais Para fazer magia negra Em contra da primeira E isso é uma batalha espiritual Então só os demônios Muitas pessoas Acreditam em Deus Mas não acreditam Que ele é mais poderoso De Satanás Porque não temos pessoas Que tem a coragem De entrar e mostrar A verdade A verdade Então Nosso projeto de oração Não projeto de oração Mas oração E só ser presente Nesses lugares Ser uma pessoa Que pode chamar a Deus Entrar dentro Esses lugares É o que precisamos E não é para as pessoas Que tem medo Para as pessoas Que tem coragem E não coragem Como eu vou Entrar aqui Sem problemas Não Coragem que Deus me chamou aqui Uma coragem espiritual É diferente Agora os nossos jovens Da América do Sul Também são corajosos Vamos conversar agora Com o líder Pastor Areli Que cuida dos jovens Em toda a América do Sul Pastor Quais são as novidades Agora no período de junho No período da Copa do Mundo Como que os nossos jovens Estão engajados Olá Luciana E amigos da Conexão Estou aqui para falar Do que os jovens Adventistas Irão fazer Na Copa do Mundo Nós vamos vestir A camisa E uma das coisas Principais Vai ser a camisa Do Calé Nós queremos Que os jovens Estejam Nos bairros Nas ruas Ajudando as pessoas Salvando e servindo Esse vai ser o primeiro A primeira grande ação Vestir a camisa E ir para o serviço Segunda vai ser Doar sangue Nós queremos Uma grande doação De sangue Dia 14 de junho O Dia Internacional Do Doador Nós vamos ter Uma excelente campanha Por várias capitais Do país Mas não é só isso Nós vamos ter Nesse período Agora nós vamos ter Um livro missionário Com capa especial Verde e amarelo As cores do Brasil Um milhão de livros Sendo distribuídos Em todo o país E junto A revista Quebrando o silêncio Contra o turismo sexual Esse material Está em inglês E vai ser distribuído Milhares de revistas Aos turistas E as pessoas Que vêm ao Brasil Nesses dias Nós vamos ter Grande festa Para a juventude E o portal adventista Esperança Brasil Vai estar dando Força Mostrando E dizendo Todas as atividades Que iremos fazer Um milhão de livros 43 mil Caleb Muitas pessoas Ajudando E salvando E servindo Esse será O trabalho Dos jovens Adventistas No período Da Copa Eu te convido A entrar No portal Adventista .org Barra Esperança Brasil Faça parte Desse movimento Que Deus te abençoe Tchau pessoal Um abraço Para todos os jovens Da América do Sul Que estão desenvolvendo Projetos Nesse período Da Copa E estou aqui Na interatividade O Chapolin Não está aqui hoje Mas amanhã Ele está de volta Quero mandar um abraço Para o Wendel Lima Olha só O editor Da revista Conexão 2.0 Eu quero aproveitar E mostrar aqui Para você Que ainda não tem A assinatura Dessa nossa parceira Acessa o site Que está aparecendo Aqui na sua tela E saiba Como fazer A assinatura Dessa revista Que traz vários Temas interessantes Para a nossa fase A nossa fase jovem Um abraço também Para o Rodrigo Santos Fonseca Para o José Hilton Novaes Para a Eva Moraes Para a Giselma Souza São os nossos amigos No Facebook Se você ainda não Curtiu a nossa página Passa lá Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial E eu já tenho Perguntas aqui Para o Marcelo Do Guilherme De São Paulo Capital Ele quer saber Marcelo O que vai ser feito Especificamente Nos dias da Copa Quais são as ações Que vocês desenvolverão? Sim Vai ser Vai ter o local Onde as pessoas Vão circular Para ir para o jogo Vai ser distribuído Água Esse Os livros Então o livro A Única Esperança Que é o livro evangelístico Do ano Isso O livro evangelístico Do ano Na capa verde e amarela Especial Tabelas da Copa Onde vai fazer um link Com mensagens Cristãs Tem a flanelinha Adventista Que a gente vai cuidar Dos carros Essa é uma ideia Também E fora uma semana De oração Toda uma preparação De ir na casa Dos moradores Da região Falando que vai ter Um evento Também Entre a semifinal E a final Assim Na última semana Do projeto Então tem os projetos Internos Com a própria igreja Tem um Guilherme Lá da igreja de Itaquera Tomara que seja ele E o projeto externo Para quem vai passar Ali na frente Oração Abraço grátis Esses que tradicionalmente A gente faz no Caleb Só que específico Para as pessoas Estrangeiras Ou brasileiras Que foram lá também Projetos missionários E sociais Agora no período da Copa Desenvolvidos por jovens É o tema de hoje No Conexão Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Até já